Foi uma das soluções encontradas pelo Liverpool para suprimir as muitas baixas na defesa em 2020-21. Falamos, claro, de Ozan Kabates, jogador do Schalke 04 que rumou ao antigo campeão inglês para dar nas vistas. Não teve uma época fácil, foi muito criticado, mas quanto à sua qualidade ninguém duvida. Ozan Kabates é uma das próximas coqueluche do futebol turco. Forte na saída de bola, forte no posicionamento, Kabates reúne todos os ingredientes para se tornar um dos grandes patrões da defesa turca.